Vamos supor que você esteja prestando medicina. Além de considerar seu sonho, claro, você deve ter considerado também as suas capacidades, as suas potencialidades. Notou que tem um alto potencial para lidar com pessoas, entender os seus problemas e agir em cima disso. E por outro lado, um baixo potencial para ficar num computador programando num sistema. Do ponto de vista das reações da eletroquímica, nós também podemos utilizar essa ideia de potencial e comparação para identificar quem é que tem maior capacidade de sofrer redução e oxidação. Além disso, a gente também pode identificar se um processo eletroquímico é ou não espontâneo e calcular o quanto nós temos de energia química sendo convertida em energia elétrica. Bora dar uma olhadinha como é que os químicos fazem isso. Nós temos aqui a tabela de potencial de redução. Todas essas reações, nós observamos que o NOX estão reduzindo. Ou então, pensando de uma outra maneira, todas elas estão recebendo elétrons. O potencial é dado pela letra E. E aí, muitas vezes, é colocado aqui em cima essa bolinha, identificando que esses valores, que são todos calculados em volt, foram obtidos sob condições padrão. Bom, observe que aqui nós temos a semirreação de redução dos íons H⁺. H⁺ mais 2 mols de elétrons, gerando gás hidrogênio. E o valor aqui é igual a zero. Esse valor zero da semirreação de redução dos íons H⁺ é tido como referência. É como se nós estivéssemos pensando no nível do mar. Aí, nós teríamos acima e abaixo do nível do mar. Então, nós temos valores em relação à referência que são negativos e valores positivos. Nós podemos, então, dizer que esses valores aqui que são negativos, eles dizem que essas espécies têm um baixo potencial ou baixa capacidade de sofrer o processo de redução. Quanto mais negativo tiver esse valor, menor será a sua capacidade para se reduzir, comparado sempre com a referência. Por outro lado, considerando ainda a referência, nós vamos observar aqui que essas espécies apresentam valores positivos para o processo de redução. Sendo assim, nós podemos dizer que elas, em comparação com a referência, apresentam um alto potencial de redução. É claro que também nós podemos pensar de uma outra forma. Se eu tenho uma baixa capacidade ou potencial para uma coisa, é porque, por outro lado, eu tenho um alto potencial, uma alta capacidade para outra coisa. Nessa tabela, então, a gente pode pensar da seguinte forma. Se nós tivermos aqui esses baixos potenciais de redução, é porque a gente pode considerar que essas espécies, ainda comparando com a referência, têm um alto potencial ou capacidade para sofrer o processo de oxidação. E a mesma coisa é válida aqui para a parte positiva. Essas espécies apresentam um alto potencial de redução, sendo assim, ao mesmo tempo, um baixo potencial para sofrer o processo de oxidação. Certo? Como é que nós vamos utilizar, então, essa tabela? Vamos pegar como exemplo a redução dos íons de magnésio 2⁺ e alumínio 3⁺. Eu quero comparar entre essas duas espécies iônicas, quem é que consegue reduzir e quem é que consegue se oxidar. Note que, para o magnésio 2⁺ sofrer a redução a magnésio zero, o potencial dele é menos 2,36 volts. Enquanto a redução do alumínio 3⁺, recebendo aqui 3 mols de elétrons indo para o alumínio metálico, é de menos 1,66 volts. Cuidado com os valores que são negativos. Nesse caso, entre essas duas espécies, quem apresenta o maior potencial, a maior capacidade para sofrer o processo de redução, é o alumínio 3⁺, uma vez que o potencial dele, mesmo sendo os dois negativos, é maior em relação ao outro. Sendo assim, se a gente considerar essas duas espécies, a gente sabe que o alumínio 3⁺ obrigatoriamente vai reduzir. Vou até colocar aqui do lado. O alumínio 3⁺ irá sofrer o processo de redução. Estou copiando a reação do modo como ela foi apresentada. E o magnésio? Se, então, entre os dois, o alumínio 3⁺ é o que tem maior capacidade para redução, o outro se vira, literalmente, se vira para se oxidar. Então, a gente vai pegar aqui o magnésio indo a magnésio 2⁺. Então, decidindo entre os dois, a gente sabe que o magnésio, se estiver em contato com o alumínio 3⁺, ele vai ter que se oxidar a magnésio 2⁺ com a perda de 2 mols de elétrons. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo. Vou pegar aqui cobre e prata. Na verdade, nós estamos comparando os potenciais de redução dos íons de cobre 2⁺ e Ag⁺. Qual dos dois tem maior potencial para se reduzir? Note que o Ag⁺, para reduzir a prata metálica, tem um potencial de mais 0,80 volts, enquanto o cobre 2⁺, mais 0,34. Sendo assim, entre os dois íons, o Ag⁺, vou copiar aqui, tem um maior potencial para sofrer o processo de redução. Se ele tem maior potencial para se reduzir, ele se reduz. E o cobre? O cobre se oxida. Então, ele literalmente se vira, vai no sentido contrário, para se oxidar. Então, o cobre vai se oxidar a cobre 2⁺ com a perda de 2 mols de elétrons. Beleza? O potencial padrão de redução é sempre utilizado para uma comparação. Então, a gente tem duas espécies e a gente observa, entre essas duas espécies, quem tem maior capacidade para se reduzir. Mas, Igor, por que você sempre pensa na redução? Porque o processo que ele está demonstrando na tabela é sempre processo de redução. Então, o primeiro óleo é a redução, o outro se vira para oxidar. Beleza? Você lembra da pilha do Daniel? A pilha de Daniel era entre cobre e zinco. Lá naquela aula da pilha de Daniel, nós vimos que o cobre sofria redução, enquanto o zinco sofria o processo de oxidação. Vamos ver se a tabela diz isso realmente. Comparando aqui, o zinco 2⁺ e o cobre 2⁺. O potencial de redução do cobre 2⁺ é de 0,34 volts e o potencial do zinco 2⁺ é de menos 0,76 volts. Sendo assim, entre essas duas espécies, quem tem maior potencial de redução se reduz e o outro se vira para oxidar. O cobre 2⁺, vou colocar aqui em cima, está sofrendo o processo de redução. Então, está aqui. O cobre 2⁺ vai sofrer o processo de redução, recebendo 2 mols de elétrons, enquanto o zinco se vira para oxidar. Então, nós vamos ter o zinco zero se oxidando aqui a zinco 2⁺, opa, zinco 2⁺, com a perda de 2 mols de elétrons. Belezinha? Então, nós comparamos aí, utilizando a tabela, para saber quem é que se oxida e quem é que reduz. Com esses valores de potencial, nós também podemos decidir em relação à pilha eletroquímica. Então, vamos montar uma pilha eletroquímica aqui qualquer. Eu tenho a construção de uma pilha de magnésio e prata. E eu quero saber quem são as semirreações de redução, oxidação e o processo global. Observando na tabela, magnésio tem o potencial de redução de menos 2,36 volts. Ah, lembrando, magnésio 2⁺ está sofrendo a redução, né? Vamos comparar com a prata. A G⁺ tem o potencial de redução de 0,80 volts. O potencial de redução da G⁺ é bem maior quando comparado com o magnésio 2⁺. Então, entre essas duas espécies, nós sabemos que a prata, a G⁺, por ter maior potencial de redução, é ela que irá reduzir. E o magnésio, literalmente, se vira para oxidar, beleza? Vou colocar com o prata zero aqui para lembrar que ele vai para a forma metálica, beleza? O magnésio, então, se nós observamos pelo potencial que a G⁺ se reduz nesse sentido, a outra espécie que a gente está comparando vai no sentido oposto. Então, a semirreação de oxidação vai ficar magnésio zero, dando como produto magnésio 2⁺ com a perda ali de 2 mols de elétrons. A única coisa que eu fiz foi escrever ou reescrever a equação no sentido oposto. Perceba que aqui também a gente não fez mudança de sinal, ficar trocando de um lado para o outro. Não, simplesmente a gente olha quem tem maior potencial de redução, copia a semirreação de redução e o outro a gente vira para oxidar, beleza? Para fazer a semirreação global do processo, então, lembre-se que a quantidade de elétrons na oxidação tem que ser igual à redução. Então, eu vou multiplicar toda a primeira equação aqui por 2. Nós vamos ter 2 de Ag⁺ com 2 vezes 1 mol de elétrons, 2 mols de elétrons e 2 de Ag⁰. Elétron agora dá para cancelar com elétron, 2 mols de elétrons, tchau, com 2 mols de elétrons. Aí nós vamos ficar com a reação global 2 de Ag⁺ reagindo com magnésio metálico e vai dar lá como produto 2 de prata metálica, prata zero, mais aqui magnésio 2⁺, que é o produto de oxidação, certo? Então, entre a pilha ou uma pilha feita de magnésio com prata, nós já sabemos que o magnésio vai ser o ânodo da nossa reação por sofrer o processo de oxidação. E por que ele sofre o processo de oxidação? Porque na comparação com a prata, o seu potencial de redução é muito pequeno. Se ele tem um baixo potencial para se reduzir, então ele vai se oxidar. E a prata aqui vai ser o cátodo, uma vez que ele tem um alto potencial de sofrer o processo de redução, então ele se reduz, beleza? Vamos lembrar também daqui que a gente viu em umas alas anteriores da notação da pilha. A gente pode fazer a notação da pilha aqui, considerando oxidação barra, barra redução. Então, nós vamos ter lá a oxidação, magnésio zero barra, magnésio 2⁺, barra, barra redução. Então, Ag⁺, barra Ag₀, beleza? Lembrando que quem se oxida é o tal do ânodo da pilha, o compartimento anódico. Quem se reduz, está aqui, é o compartimento catódico, o cátodo, e os elétrons vão espontaneamente de quem oxida para quem reduz. Está aqui, esses são os nossos elétrons. E lembrando que a corrente elétrica sempre nega o fluxo dos elétrons. Então, a corrente elétrica está no sentido oposto. E as nossas duas barrinhas aqui identificam a ponte salina, beleza? Através dos potenciais de redução, que a gente pode pensar como sendo uma capacidade, nós conseguimos decidir quem é que se reduz e quem é que se oxida. Quanto maior o potencial de redução, então a espécie se reduz e a outra a gente se vira, copia a reação no sentido inverso para identificar se ela está sofrendo o processo de oxidação, beleza? Na próxima aula, eu te mostro como é que nós podemos calcular a quantidade de energia, ou seja, a diferença de potencial das pilhas através da tabela de potencial padrão de redução, beleza? Até mais!